Olá, eu sou Regina Augusto e esse é o Falas Women Watch, um espaço acolhedor e de encontro com mulheres inspiradoras e potentes. Esse podcast é uma produção do Meio Mensagem e conta com o apoio da UMAP-BBDO, GNT, Itaú, Neo, TikTok, Nestlé, 13me e Uol. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, Berta Boechai, criadora de conteúdo, publicitária, escritora e consultora de diversidade e inclusão. Também é fundadora do Movimento Corpo Livre e integrante do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU. Formada em comunicação social pela PUC-Rio, Berta trabalha há 15 anos no mercado de marketing de influência. Hoje ela é uma das criadoras de conteúdo referência quando o assunto é corpo, gênero e diversidade. Como consultora, já atendeu empresas como Unilever, Pepsico, Mercado Livre, Meta, Itaú e Nestlé. Meta, seja muito bem-vinda ao Falas Women's Watch. É um grande prazer recebê-la aqui hoje. Sim, gente, eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Obrigada ao Women's Watch também. Eu acho que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouco mais. Também estou feliz. Acho que a gente já esteve junto em 2022, quando você participou do nosso primeiro Summit. E desde então eu tenho aí o seu nome anotado, porque eu falei, em algum momento a gente vai voltar a se falar. E esse dia chegou. E aí, Meta, eu queria falar contigo, assim, para a gente começar essa conversa. Eu sempre pergunto um pouco sobre o início, né? O início de tudo, assim. Como que era a Meta criança, adolescente? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu sempre me senti uma criança meio alienígena, sabe? Eu sempre me senti uma criança que não se encaixava muito ali dentro da estrutura que era proposta para mim na escola, sabe? Então, eu ficava brincando, dizendo que todo mundo parecia que tinha vindo com um manual de instruções de como viver, e eu não tinha esse manual, né? Então, é como se eu tivesse que aprender uma coisa que os outros parecia que vinha naturalmente, sabe? E aí eu sempre tive um pouco dessa sensação de que alguma coisa estava desencaixada, mas, ao mesmo tempo, não entendia muito bem por quê. Sempre tive uma questão com o meu corpo muito forte, né? Então, sempre fui uma criança gorda, sempre fui uma criança que a questão do corpo sempre foi uma coisa muito prevalente. E não entendia muito a questão do gênero, né? Porque é uma coisa que a gente tem muito com pessoas trans em geral, que é tentar descobrir essa história de fundação da pessoa trans, que é um pouco da gente ver se essa pessoa, desde criança, já tinha uma questão... A gente tem uma imagem muito padronizada também do que é a pessoa trans. Então, já busca, por exemplo, era um menino que passava batom e usava o vestido da mãe, e aí já mostrava... E essa não é a história para todo mundo, né? Acho que muitas pessoas trans, inclusive, não se identificam com essa história. E aí eu sempre digo que parece que, ali pelos meus 15, 16 anos, ainda mais quando começa a puberdade, eu acho que aí ele começa um papel de gênero muito mais forte a aparecer, né? Entre os amigos ali da mesma idade, eu comecei a me sentir cada vez mais desencaixada. E aí eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que construir alguma imagem que pudesse me proteger daquela história. E aí eu digo que a Betta fez uma viagem, que a Betta saiu, né? Ela saiu de cena um pouco, então eu era uma criança extremamente artística, eu fazia todo mundo no Natal sentar e assistir a peça que eu tinha escrevido com 10 anos de idade. Então eu sempre tive um pouco dessas coisas, e é engraçado como isso tudo foi apagado de uma hora para outra, né? Com 16 anos eu sinto que eu comecei a me tornar uma pessoa que, depois que eu fui transicionar lá, pelos meus 28, 29 anos, as pessoas ficavam, nossa, mas logo você, porque eu era uma pessoa tão masculina, né? Então eu era uma pessoa que tinha uma barba enorme, eu era uma pessoa que tinha um porte, que para muita gente foi muito estranho, esse processo todo. Só que eu sinto que a Betta, ela estava ali, ela precisou sair por segurança, né? Eu precisei dessa outra pessoa me ajudando. Em algum momento isso se tornou muito, muito difícil de manter. E aí foi quando eu sinto que ela pegou o voo de volta. E aí voltou e a gente começou a reconstruir. E isso tudo, acho que foi muito... Eu passei por isso de uma forma muito pública, né? Porque eu sempre tive, sempre estava na internet, né? Eu sempre, desde os 15 anos eu tive blog de cultura pop, eu sempre, eu sempre, eu sempre entendi aquela coisa ali que era muito embrionária, que era essa produção de conteúdo, sempre foi uma coisa um pouco natural para mim, eu sempre quis muito fazer aquilo, só que não entendia muito bem e tinha uma dificuldade muito grande com a minha imagem, né? Então, eu digo que se eu tivesse começado ali no início do YouTube, né? O primeiro vídeo que eu tenho no canal, ele é da época que a primeira geração do YouTube apareceu. Só que eu não consegui fazer isso. Eu não conseguia porque eu colocava no ar e eu tirava, porque aquela imagem para mim não fazia sentido. E aí eu sinto que ali, por volta de 2016, eu entrei em uma depressão super profunda ali nessa época, porque a questão do meu corpo começou a ficar impraticável, né? Eu não me relacionei durante muitos anos, eu basicamente fui ter meu primeiro relacionamento com 27 anos. Então, isso tudo fez com que eu, eu tive que usar a internet para tentar descobrir se alguém passava pela mesma coisa que eu. Porque eu sinto que esse era um assunto, o assunto do corpo, em geral, não era uma coisa muito debatida até essa época. Eu queria pegar esse gancho que, para mim, me parece fundamental sobre, quando a gente fala de internet, de redes sociais e de abertura para vozes diversas poderem se expressar, né? Porque você é dessa geração, né? Você é dessa geração que você fala, justamente porque você, cronologicamente, você vai amadurecendo à medida que, primeiro o YouTube, depois as redes sociais, e acho que é aí que você foi se encontrando também, né? Você tem esse momento? Você consegue identificar um pouco quando que você vira essa chave? Eu acho que a minha geração está em um lugar muito único, porque eu tenho 35 anos hoje, né? Então, eu sou de 89. Eu sou da geração que passou pela parte da infância sem internet, a internet, ela foi nascer ali. Eu lembro que o primeiro celular que eu tive com internet, eu estava na faculdade já, né? E ainda não existia essa coisa da rede, né? Eu acho que a internet ainda não tinha um pouco dessa abertura. Ela foi ter um pouco mais para frente, e a gente meio que escavou esse lugar de tentar descobrir o que fazer com isso, né? A gente, eu acho que naquela época, não sabia muito bem. E não era, talvez hoje, uma criança, ou uma pessoa da geração Z, assim, para ela seja muito natural você colocar sua vida na internet, para a gente não era. Eu lembro que minha mãe falava, não pode parar. A gente tinha uma câmera, né? Que nem webcam na época era, nem foto podia passar, porque alguma coisa podia acontecer. Então, esse lugar da exposição, da opinião, da imagem, ela era uma coisa que foi construída durante um tempo. E aí eu sinto que a grande revolução da internet é essa. Eu acho que, até o momento, a gente tinha poucas pessoas que dominavam qual era o assunto que estava sendo falado. E a internet virou-se de cabeça para baixo, né? A internet fez com que comunidades se formassem, que pessoas que pudessem se conectar para falar de um assunto que, talvez, no bairro ali, ou daquele pequeno universo que a gente tinha, a gente não tinha como falar, né? Então, eu sinto que, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, né? Eu entrei na internet, basicamente, para falar sobre corpo, né? Quando eu comecei a colocar minha cara ali, foi meio que um grito de desespero, sabe? Eu tentei balançar uma bandeira falando será que alguém passa pela mesma coisa que eu? E tinha outras pessoas ali. É nessas horas que a gente descobre que, assim, nenhuma experiência é individual mesmo, porque a mesma coisa que eu estava sentindo e parecia que eu era a pessoa mais incompreendida do mundo, tinha muitas outras pessoas que tinham passado pela mesma coisa. E aí eu sinto que... E uma coisa que eu sempre falei, né? Toda vez que alguém entra na internet para falar de algum assunto que é muito pessoal, as pessoas acham que aquela pessoa tem a solução para as coisas. E eu sempre fiz muita questão de dizer que eu não tinha solução para nada, que eu estava ali muito mais com uma pessoa dizendo que a gente está junto numa jornada do que eu estou aqui para solucionar alguma coisa. Sim, porque é uma construção coletiva, né? Você fala de dois aspectos da sua identidade que são marcantes, né? A questão do corpo e a questão do gênero. E pelo seu relato, a questão do corpo veio primeiro, né? De você ser plus size, não está naquele padrão que a gente aprende socialmente, que é o padrão, né? E os seus conteúdos também seguem... Primeiro você vai falar sobre essa questão do corpo e depois você fala de gênero? É engraçado que depois, quando eu vejo meus conteúdos retroativamente, eu vejo que a questão do gênero estava ali o tempo inteiro. Eu só não tinha visto. Então, é muito engraçado para mim quando eu pego ali os primeiros conteúdos que eu fui fazer em 2016 e essa questão estava permeando ali. Só que sim, eu acho... E não tem como desassociar as coisas. Eu acho que uma coisa está completamente ligada à outra. Esse incômodo da questão do padrão, o padrão é 360, né? Ele vai falar de muitas coisas. Ele vai falar de um corpo ideal, ele vai falar de uma estrutura de gênero ideal. Então, o corpo era uma coisa muito visível, porque, primeiro, é uma coisa... Eu não tenho como sair na rua e as pessoas não saberem que eu sou uma pessoa gorda. Então, assim, isso é uma questão que é visível e isso faz com que as pessoas te tratem de uma forma determinada. E, também, a minha construção de autoestima também foi muito baseada em cima desse corpo. Então, sim, o primeiro conteúdo que eu vou colocar na internet é exatamente sobre isso. É sobre uma tentativa de começar a falar sobre esse assunto, até porque, quando a gente começou, porque eu comecei, logo depois eu comecei a namorar hoje, com o meu marido Caio, e aí tem a Alexandra, que também hoje é minha sócia. Então, nós três, a gente passava pela mesma questão e a palavra gordofobia não existia nessa época. Existia, obviamente, no meio do ativismo, mas não era uma coisa falada abertamente. Tanto que a gente estava lá, na Rede Globo, a primeira vez que a Globo falou essa palavra, que foi num programa da Sandra Nenberg, que a gente foi falar exatamente sobre gordofobia. Isso foi quando? Isso foi em 2017. Em 2017. Então, e era uma coisa alienígena para as pessoas. Quando a gente falava disso, como assim a gente pode ter um corpo que não é o corpo? E aí entra uma questão médica, entra uma outra questão... Então, entram várias outras questões que, no final do dia, o que a gente tinha para falar ali era pessoas gordofobas são como qualquer outra pessoa. A gente não deixa de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, uma pessoa que pode fazer o trabalho bem feito. Eu sempre brincava dizendo que a melhor resposta para a gordofobia era eu fazer o meu trabalho com excelência. Porque as pessoas, elas sempre esperavam de uma pessoa gorda que ela não vai fazer tão bem aquilo ali. Falavam assim que, já que a pessoa não tem gestão sobre a própria vida, ela vai ter gestão sobre o trabalho dela. Então, o meu conteúdo, ele nasce nesse lugar. E aí, com alguns anos depois, um pouquinho antes da pandemia, e eu acho que a pandemia foi um catalisador dessa história, para mim, um pouquinho antes da pandemia, isso começa, essa questão do meu gênero começa a aparecer, começa a vir para a superfície da minha consciência. E aí eu começo a tatear sobre esse tema na internet de uma forma muito difícil, porque é um tema também ainda complicado. As pessoas, elas têm uma visão da transgeneridade, em geral, muito estereotipada também do que é isso. Você vai falar de pessoas não binárias, as pessoas não têm nem ideia do que é que seja. Então, isso tudo, isso começa a aparecer no meu conteúdo, e logo depois eu começo a falar bem mais sobre isso. Porque a gente, até na nossa pesquisa, a gente identificou que, num primeiro momento, você se identificava... Como uma pessoa não binária. Não binária. E, mais recentemente, você passou a se identificar com uma pessoa trans. É uma mulher trans, no caso. É, uma mulher trans, exatamente. Explica um pouquinho como foi esse processo. Explica. Bem, a gente tem... Para explicar um pouquinho de como funciona, todas as pessoas que nascem e se identificam com o gênero que elas têm, então, a pessoa é designada com o gênero, se ela se identifica com isso, a gente chama, diz que essa pessoa é cisgênera. Toda pessoa que sai dessa regra, a gente vai falar que essa pessoa é uma pessoa trans. Só que, quando ela sai desse lugar, as pessoas têm uma visão de que é assim, é um menino que, se ele não se identifica como menino, então é uma menina. Não é bem assim. Não é bem assim. Exatamente. E aí, lógico, a gente entra... Porque aí é o mundo binário mesmo. Exatamente. Porque a gente é muito binário. E aí vem, de onde vem a palavra não binário. E aí, lógico, a gente vai ter uma discussão que dá para ficar cinco horas aqui falando, mas o que a gente entende é que o gênero também é uma coisa que é construída e aprendida. Não é uma coisa natural a gente se portar de uma maneira ou de outra. Tanto que a gente sabe que a família e a escola são as primeiras escolas de gênero. Então, desde pequena, a menina é falada, fala baixo, fica com a perna fechada. E o menino é colocado para brincadeira de guerra, bater. Então, tudo isso, a gente é treinado a fazer isso. E, às vezes, a gente não se encaixa dentro desse lugar. Então, eu, quando comecei a ir para esse lugar, eu, primeiro, fui tirada do armário numa matéria do G1. Então, eu nem imaginava. Foi muito engraçado. Porque, em 2017, eu acho, eu comecei a falar desse assunto, mas ainda não tinha falado no trabalho, por exemplo, não tinha falado nos lugares onde eu trabalho. nos lugares onde eu trabalho. E aí, no dia da visibilidade LGBT, que é no 28 de junho, saiu uma matéria de capa com a minha cara falando sobre ser uma pessoa não binária. E aí, eu lembro que, de repente, todos os grupos começaram a aparecer a matéria. E aí foi engraçado, né? Porque aí eu comecei esse processo de... Eu tinha um pouco de medo de falar sobre isso. Eu tinha muito medo também de mudar o meu nome nas coisas. Então, é engraçado, porque, durante esse ano todo, eu comecei a sentir uma violência muito grande das pessoas falando esse nome e eu não poder falar que aquele não era o meu nome. Só que é isso. Eu acho que esse processo... Muitas pessoas trans têm muito medo de começar esse processo, porque é um processo muito difícil. A gente está num país que mais mata pessoas trans através do mundo. Não dá para esquecer disso. Então, é muito difícil dar o primeiro passo, porque as pessoas têm uma expectativa que, ok, primeiro, não seja trans. Se você for trans, então você vai ser uma pessoa que faz o estereótipo completo daquele outro gênero. Então, começa a haver uma cobrança muito forte para que você tenha uma outra expressão de gênero ali, para que você tenha o que a gente chama de passabilidade, que é parecer o outro gênero. E aí, as pessoas não binárias estão um pouco numa zona cinzenta. E eu acho que tem muita gente que explica como se... Ah, existe uma gradação entre homem e mulher e o não binário está no meio. Eu acho que nem é isso. Para mim, existe um plano de gênero onde homem e mulher são pontos nesse plano. Não existe uma gradação nessa história. E, no fim das contas, se a gente for realmente pensar, existe um gênero para cada pessoa, porque cada um tem uma experiência muito individual de quem é. Existe uma estrutura muito própria. E a identidade feminina é plural. Muito. Mais do que a masculina. E aí, olha que coisa curiosa. Eu comecei a me identificar com uma pessoa não binária porque era o primeiro pé. E, assim, obviamente, nem toda pessoa não binária um dia vai se identificar com uma outra coisa. Não é uma regra. Mas tem pessoas que começam, às vezes, nesse lugar. E eu me colocava como uma pessoa não binária porque eu não me sentia autorizada de me dizer mulher. Então, isso foi uma coisa muito difícil. Foi parte da sua transição. Total. Olha, que interessante. Eu lembro uma época que, assim, 2020, talvez, começaram a me chamar para fazer a campanha de Dia da Mulher. E eu recusava todas. Todas. Eu falava, não tenho condição de falar sobre isso. Eu não tenho condição de dizer. Não posso levantar essa bandeira. E aí, por quê? Existia uma cobrança em cima de mim. E foi muito forte essa cobrança na internet. Porque aí começa um pouco dessa história do será que você é trans de verdade? Então, começa... Por exemplo, eu até hoje tenho o pelo no rosto. Que é uma coisa que... Já fiz 400 milhões de depilações a laser. E esse negócio não sai. E é uma coisa que me deixou muito insegura durante muito tempo. Porque é a primeira coisa que me faz as pessoas não me tratarem da maneira como eu gostaria. E aí, eu demorei muito tempo para me colocar dentro desse lugar da mulheridade. E aí, eu sinto que a gente entender que... Mulheres trans são a mesma coisa que mulheres cis? Não. Como também mulheres negras não são a mesma coisa que mulheres brancas. Então, a gente tem vivências diferentes. A gente tem recortes diferentes. E quanto mais a gente consegue alargar esse universo da mulheridade, mais a gente consegue abraçar as pessoas para que elas se sentam bem ali nessa história. Então, eu demorei para entrar nesse lugar. E quando eu me coloquei realmente como uma mulher trans, foi num dia da mulher também. E eu lembro que eu fiz um texto falando muito sobre o quanto aquilo estava sendo uma coisa muito difícil para mim. Porque eu ainda não me via naquele lugar. Ao mesmo tempo, eu sentia que era um próximo passo que eu precisava dar. E aí, isso foi, acho que, muito transformador para mim. Eu acho fascinante você compartilhar esse seu processo, porque, primeiro, que é muito... Acho que tem uma verdade, né? Porque as pessoas acham que a gente é muito bem resolvida, que tudo é fixo, definitivo. Exatamente. E não, gente. Existe, inclusive, até um termo que você deve conhecer muito bem em inglês, que é o gender fluid, né? E hoje eu tenho filhos adolescentes, eu tenho uma filha de 11 e um de 14, e eles já vieram ao mundo, felizmente, com isso muito menos... Estruturado. Porque eu acho que a gente também está pensando nisso. Na verdade, é uma desconstrução. Porque a nossa, que é muito fixo e muito nas caixinhas, né? Então, é maravilhoso, assim, que lindo esse seu depoimento. Você citou da sua sócia, Alexandra, que é a Alexandra Gurgel, né? Que ela é sócia do Movimento Corpo Livre. Explica para a gente o que é o Movimento Corpo Livre. Tá. Quando a gente começou, lá em 2017, a gente teve uma fase onde a gente queria muito trazer lugares, fazer com que pessoas fora do padrão tivessem a liberdade de poder ocupar lugares que não ocupavam, né? Então, a gente teve uma festa durante um tempo onde as pessoas, pela primeira vez, eram fotografadas pelo fotógrafo. Coisas pequenas que parecem muito bobas, mas que não são. A gente teve uma marca de roupa. E aí, quando chegou a pandemia, a pandemia meio que acabou com essa história toda, né? Aí a Xanda foi morar em Brasília uma época, a gente continuou aqui, a gente ficou um pouco separada. E aí a gente sentiu a necessidade de fazer com que isso pudesse ser mais forte ainda na internet. Porque eu tinha o meu trabalho já como criadora de conteúdo, a Xanda também e o Caio também. E o Movimento Corpo Livre, ele nasce como uma tentativa de trazer todos esses assuntos debaixo de um mesmo guarda-chuva, né? Até então isso era chamado de Body Positive, né? Que a gente importa um pouco dessa ideia americana para cá. O Corpo Livre, ele entra como uma tentativa de tradução dessa palavra. E ele também nasce como um movimento na internet. E aí, em 2020, a Xanda é chamada para uma matéria no Fantástico, onde ela fala sobre o Corpo Livre. E aí isso tem uma explosão ali. Então, ali no primeiro mês, a gente já tem 100 mil seguidores. E aí isso começa cada vez mais a se estruturar. Então, o Corpo Livre, ele nasce como sendo um agregador de conteúdo sobre esse assunto. E aí o Corpo Livre não é especificamente para pessoas gordas. A gente está falando sobre o padrão em geral e o quanto a gente pode se libertar dele, de alguma maneira. O quanto ele não precisa ser algo que possa limitar a gente, né? Trazer para a consciência de que a gente possa ser quem a gente é sem medo e sem vergonha. E aí, quando a pandemia vai acabando ali em 2022, a gente volta a morar mais próximo. Logo depois a gente mora junto. Então, hoje a gente mora todo mundo junto. A gente é uma grande comunidade. E a gente entende que o Corpo Livre, ele podia mais do que isso, né? A gente começa a se estruturar como uma empresa. Porque eu já trabalhava dentro do universo da publicidade. A Alexandra também trabalhava ali dentro do universo da criação de conteúdo. A gente já dava muita palestra. A gente já falava muito sobre esse assunto. E a gente sentia que as empresas, elas precisavam cada vez mais ter pessoas que entendessem do assunto para poder estar lá dentro, construindo uma outra forma de se relacionar dentro do ambiente de trabalho. O Corpo Livre, ele começa a dar consultoria. Então, a gente se estrutura para poder dar consultoria para empresas. A gente pode... A gente fala desde palestras de letramento. E aí a gente vai falar ali da consultoria de diversidade e inclusão, né? Então, desde a palestra de letramento, até uma formação de um grupo de afinidade, até a gente tentar entender uma crise interna, alguma questão. E a gente se alarga além do assunto do corpo, para o assunto do gênero também, para pessoas LGBTQIAB e animais. Então, o Corpo Livre, ele começa a ganhar esse corpo até que, hoje, a gente dá consultoria para o Gabi Weekend, para a Farofa da GK, para vários lugares que não são nem corporações, mas são corporações. E que a gente está o tempo inteiro trazendo esse olhar de como a gente pode transformar esse espaço num lugar mais inclusivo, num lugar mais aberto, mais acessível para as pessoas, para que a gente possa... Para que a festa seja para todo mundo. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, você é uma comunicadora, trabalha com publicidade. Como você tem visto a relação das marcas com essas temáticas? Eu sou um pouco contra a ideia de que a gente regrediu nessa história. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento, mas eu sinto que não tem como a gente dizer que o mundo de 10 anos atrás é o mesmo mundo de hoje. Esses dias, na internet, eu estava vendo um vídeo que era sobre... Será que a pressão estética era tão forte nos anos 90? E aí a gente... E aí é um compilado de vídeos de mulheres em programas de televisão sendo questionadas sobre o corpo. Questionada. Quanto você emagreceu? A pessoa pega uma balança e bota lá para ver se ela está falando a verdade. Então, isso eram coisas que eram naturalizadas há 10, 20 anos atrás e que hoje não são. A mesma coisa. Pessoas trans a gente não via de jeito nenhum. Só em um lugar muito caricaturalizado. E a gente não era um ser humano. Então, é óbvio que a gente vai ter uma reação, porque eu acho que qualquer mudança é sempre muito dolorosa. A sociedade anda para frente. A gente está, sim, andando para cada vez um universo mais aberto e mais inclusivo. Só que, ao mesmo tempo, a gente é óbvio que vai ter uma resistência a esse crescimento, porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Essa é a verdade. No final das contas, a gente tem muito medo daquilo que é muito fora daquilo que a gente aprendeu. Muitas vezes a gente tem uma visão de mundo que é muito uma forma de a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, a gente precisa continuar com a mesma forma de pensar, com a mesma forma, por exemplo, de você criar um filho como seu pai e sua mãe te criou. Então, isso tudo faz com que, quando a gente chega e fala assim, o gênero não é tão estruturado assim, o corpo não precisa ser dessa maneira, as pessoas têm um pouco de desespero de falar como assim, o que eu acreditei na minha vida inteira não é bem por aí. Então, existe esse medo muito grande. É o medo do desconhecido. O medo do desconhecido. O medo daquilo que a gente não... E é muito também, eu acho, uma questão de um policiamento de... Se eu sofri até hoje com isso, como que você não vai sofrer também? Então, eu sinto que a gente e as empresas estão muito na frente disso. A publicidade está muito na frente disso. Eu fiz publicidade porque eu sentia, talvez inconscientemente, que a publicidade mudava o mundo. A gente tem estruturas sociais que foram criadas com publicidade. A publicidade está ali mudando a maneira como a gente vê. A publicidade, o entretenimento, a comunicação em geral, ela está mudando a maneira que a gente... A gente está construindo sociedade o tempo inteiro. A gente está construindo cultura o tempo inteiro. Então, a gente, dentro da empresa, a gente consegue fazer com que... Talvez seja até um espaço experimental para que as pessoas possam tirar aquela ideia de diversidade da empresa e botarem na vida delas. Eu brinco, às vezes, dou consultoria, e falo assim, olha, você pode pensar o que você quiser, você pode ter a vida que você quiser, mas aqui dentro da empresa, a regra é essa. Está tudo certo. Daqui para fora, você pode pensar o que você quiser, inclusive aqui dentro. Mas aqui existe uma regra de convivência, porque senão a gente não vai conseguir viver aqui dentro. E eu sinto que isso faz com que... É isso. Muitas vezes eu chego em um lugar onde eu sou a única pessoa trans do lugar. Muitas vezes eu trabalhei em equipos onde eu era a primeira pessoa trans que trabalhava nesse lugar. Como que as pessoas vão ter uma ideia positiva de uma pessoa trans se a única coisa que elas têm a referência é uma coisa esquisita? E aí, como que foi esse começo e como que tem sido hoje esse processo profissional e com as marcas? Porque você falou que, além de produzir conteúdo, você também dá consultoria. Sim. Você faz as duas coisas. Faço. Então, assim, por exemplo, assim que eu comecei a transicionar, eu fui uma das primeiras pessoas da empresa que eu trabalhava na época a mudar o e-mail. Não existia nenhuma estrutura, não existia nenhum passo a passo do que acontecia. Então, eu lembro que eu tinha que falar ali com o RH e tudo mais. Posso mudar o e-mail? Acho que pode. Entendeu? Então, hoje em dia, a consultoria que a gente dá é exatamente para dar essa visão do que está escondido, do que dentro da empresa, que a empresa funciona, ela tende a funcionar daquela mesma maneira, porque ela tem estruturas que vão sempre se repetir. Só que, muitas vezes, aquelas estruturas foram construídas por pessoas que não são outras pessoas que não tiveram acesso àquilo. E uma das questões que eu ouço é que as empresas contratam até pessoas diversas, mas elas não estão preparadas para receber essas pessoas. Eu sempre brinco. Chega um gestor e fala assim, eu tento contratar pessoas negras, mas ninguém fica. Exatamente. E aí a pergunta é, o que você está fazendo para essa pessoa ficar? Exatamente. E não é um tratamento especial. É pensar que, por exemplo, a gente tem hoje no mercado, para pessoas negras especificamente, para pessoas trans também muito, pessoas que... É a primeira geração da família que fez uma faculdade. Sim. É a primeira geração de uma família que está em um emprego CLT. Sim. Então, existe uma pressão em cima daquela pessoa totalmente diferente de uma outra pessoa, que é o pai, a mãe, a avó, todo mundo teve. Aquilo ali já é uma estrutura conhecida. Exatamente. Uma pessoa trans que não entra em uma empresa, se ela não consegue minimamente ser respeitada ali dentro, se as pessoas, se ela sente que ela é um ponto à parte daquele negócio, como que ela vai permanecer? Então, é sempre aquela história de não é só abrir a vaga, não é só contratar, você tem que mudar tudo. E as pessoas têm muito medo do conflito. Os líderes têm muito medo do conflito e têm medo de trazer essas pessoas para dentro da equipe e elas começarem a divergir. Só que que bom que elas divergem, porque a graça é exatamente essa. Eu acho que um soft skill de uma liderança é saber lidar com o conflito. Porque o conflito é fundamental, ele não pode ser afogado, ele não pode ser diminuído. Ele tem que ser, óbvio, ser feito dentro de um lugar de respeito. Mas a divergência de ideias é o que dá a graça do negócio. A criatividade nada mais é do que isso. É o debate, né? Exatamente. Então, a gente precisa com que a gente perca o medo de colocar pessoas que vão pensar diferente da gente. Porque se a gente continuar colocando as mesmas pessoas, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Interessante isso. Porque eu acho que é esse o ponto que você captou mesmo. As pessoas, no fim do dia, querem que as pessoas falem amém para elas. Exatamente. Não serem questionadas. É sobre isso. Exatamente. E aí, você falou aí de duas datas importantes, que foi o dia 28 de junho e depois o dia da mulher. Para além dessas datas, você sente que as marcas já têm uma maturidade para fazer um trabalho mais recorrente de comunicação, pensando em grupos minorizados? A gente está num momento curioso para falar sobre isso, porque a gente está gravando agora muito próximo do dia 28 de junho. Exatamente. Vai ao ar no segundo semestre, mas a gente está exatamente na semana. Então, é curioso, porque um sentimento que existe dentro da comunidade é que as marcas abandonaram um pouco esse assunto esse ano. E ano passado também um pouco. Eu sinto que tem muitos pontos a serem entendidos por que isso acontece. Tem muitas marcas, às vezes, que têm muito medo de, por exemplo, falar sobre LGBT só no mês de junho, porque isso era uma coisa sempre muito criticada. E aí elas escolheram não falar em momento nenhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, cada vez mais, a novidade um pouco desse assunto tem passado um pouco e a gente tem chegado, talvez, num espaço de mais maturidade. De, talvez, dentro das empresas, a gente entender que isso é uma coisa fundamental que não tem como... Se você quer estar ali dentro do ESG, você tem que minimamente falar sobre esse assunto. Talvez a gente esteja num momento de um pouco de medo de falar disso. Talvez a gente esteja passando por um pouco de uma ressaca, porque eu acho que esse assunto foi muito forte nos últimos anos. E, talvez, agora um pouco menos. Mas eu não acho que isso é um retrocesso. Eu acho que as marcas, elas entenderam que esse assunto é fundamental de ser colocado, até porque, cada vez mais, as pessoas têm menos vergonha ou medo de se assumirem dentro da empresa. Então, você cria um espaço onde não tem mais como voltar atrás. Onde um grupo de afinidade de pessoas negras não vai voltar atrás e fingir que não são pessoas negras. Então, a gente tem um espaço onde, cada vez mais, se a gente traz diversidade para a empresa, esse assunto se torna urgente. Eu sinto que as empresas também estão percebendo que elas precisam olhar para dentro, porque não é só fazer publicidade. Não é só levantar uma bandeira colorida. Não é só... Tem muita coisa dentro de casa para arrumar. E, talvez, seja o lugar mais importante, no primeiro momento, arrumar dentro de casa. Porque é isso. A diversidade não é só dar a porta para fora. A gente precisa entender e olhar nesse lugar incômodo do rei estar nu. Do desconforto. De olhar e falar eu acho que estou fazendo uma... Eu me acho uma pessoa tão diversa, tão aberta, mas aqui eu estou fazendo uma coisa que eu nem percebi que eu estava fazendo. Eu sou como você. Eu acho que o momento é de acomodação. Ele não é um momento como era o anterior, mas eu acho que este movimento e essa construção é irreversível. Com certeza. E ela já é transformadora. Ela vai ser uma outra coisa. Esse é um outro patamar, mas é impossível o retorno ao que a gente era. Por tudo. Eu concordo plenamente com isso que você falou. Bom, eu queria falar de dois pontos ainda com você. Primeiro, você falou um pouco da reação negativa com questão de gordofobia. E a questão toda, você mesma citou, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. e você estando na internet, você acaba sendo exposta a isso. Sim. Como que você lida com isso? E talvez isso deva ser um dos receios também das marcas abraçarem... Com certeza. ...essa causa. Bem, como que eu lido com isso? Desde o início, no primeiro ano que eu apareci para falar do assunto de corpo, eu já tive uma pessoa fazendo um bolão para saber quando eu ia infartar. E uma coisa bem grande. Eu comecei a receber muita mensagem sobre esse assunto e, de repente, eu fui entender que uma pessoa com uma certa proeminência na mídia começou a fazer essa piada e foi uma coisa que... Na primeira vez que eu saí um pouco da minha bolha, eu já recebi essa resposta. Então, eu acho que eu fiquei meio escaldada dessa história, porque eu aprendi rápido a lidar. O meu marido, durante a pandemia, começou a rolar uma fake news de que ele tinha morrido de Covid e foi um pavor, porque a mãe dele... Ele estava dormindo e a notícia chegou na mãe dele para entender o tamanho de que isso se tornou. E foi desesperador, porque a mãe quase teve um treco, porque a mãe achou que ele tinha morrido de verdade e tudo mais. E isso também foi orquestrado por uma questão da internet. Então, eu sinto que esse trabalho incomoda, óbvio. Eu tenho essa consciência que, quando a gente fala de uma coisa... É o que a gente estava falando agora há pouco. Se a gente está falando de uma coisa que não é cômoda para as pessoas, muitas vezes a reação vai ser violenta. Ao mesmo tempo, tem um lugar de privilégio muito grande, porque a gente sempre repete essa história de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, mas a gente não pode esquecer de um recorte que a maioria das travestis e trans que são assassinadas são transnegras. Não são pessoas transbrancas. Eu sou uma pessoa de classe média, eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa que tem vários privilégios e que teve muitos acessos. Então, isso me ajudou muito a eu estar no lugar onde eu estou e entender que esse lugar é um lugar de potência para eu poder tentar fazer alguma coisa. As marcas, elas têm muito medo da resposta das pessoas a partir do momento que elas começam a levantar determinadas bandeiras. Não só levantar bandeiras, mas se associar a alguns temas. e eu sempre trago uma provocação que é, ok, a marca fez, por exemplo, uma campanha de orgulho LGBT e aí teve na internet um boicote. Nos números, fez alguma diferença? Realmente, esse boicote aconteceu? As marcas venderam menos? Será que o lugar a percepção positiva é muito maior que a negativa? Só que a gente tem hoje, infelizmente, uma estrutura de um ódio organizado, de uma minoria, porque, por incrível que pareça, é uma minoria bem pequena, mas uma minoria bem barulhenta. Então, eu falo sempre isso, o Twitter não é o mundo. Não é o mundo. As pessoas que estão ali são um recorte muito específico. Exatamente. Então, se está no primeiro lugar do trending topic, boicote a fulano de tal, eu brinco falando, fecha o computador e sai, que lá fora está tudo igual. O sol continua no céu. Vai no shopping. Está tudo igual. E a verdade é que as pessoas que gostam normalmente são silenciosas. Elas não se colocam. Só se elas amam muito aquilo, aí elas começam realmente a falar publicamente. Mas a chance de... Eu sou muito otimista nesse lugar e eu não sou otimista por uma questão utópica, mas porque, quando a gente vai olhar para os números, realmente isso está ali representado. A empresa, ela se conecta muito mais à nova geração falando sobre esses assuntos do que tendo medo de falar sobre isso. E aí... Mas aí, óbvio que, quando tem uma avalanche muito grande ali na internet, a gente acha que a internet é o censo. que aquilo... Se tem muita gente falando na internet, então quer dizer que é uma amostragem boa do Brasil. Claro. E não é. É uma amostragem de um grupo muito específico. Então, empresas precisam ter coragem de fazer isso, porque não é só coragem, é inteligência estratégica. É você olhar para frente e você saber que não tem como voltar atrás. Se tem uma coisa que oxigena qualquer empresa, é que sempre tem gente saindo e gente entrando. tem gente se aposentando e treinei entrando, estagiário entrando. E a fila anda, né? E a fila anda. E as coisas, elas não têm como voltar atrás. Bom, a gente está chegando ao final. Eu tenho uma pergunta que a gente também, ainda na nossa pesquisa, é descobrir que você está escrevendo um livro. Sim. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Bem, eu sempre pensei, eu ficava pensando o que eu tenho para falar num livro, né? Muita gente sempre falou para eu escrever e eu ficava... eu tenho zero essa postura de guru, do tipo, eu não estou aqui para resolver a sua vida, então nunca vai ser um livro onde eu vou falar dez dicas para você fazer alguma coisa. Zero. Mas eu sinto, e conversando muito com amigas, assim, nesse lugar, que histórias precisam ser contadas e que histórias, elas ajudam a gente a perceber que a gente não está passando por aquilo sozinho e, ao mesmo tempo, fazem com que a gente, se não tivessem vindo tantas antes de mim, talvez eu não estaria aqui. Então, eu acho que o meu livro vai trazer muito isso. Ele tem... Eu tenho um nome provisório dele, que não é o nome do final, mas é, literalmente, ter a coragem de ser quem você é. Porque eu acho que teve uma coisa que eu sempre tive na minha vida, foi muito medo de ir em frente, mas uma necessidade muito forte que passava por cima desse medo. Então, eu precisava fazer aquilo porque era alguma coisa dentro de mim que transbordava. mais forte. Então, o que eu quero nesse livro é um pouco contar da minha história e talvez fazer com que a pessoa que esteja lendo tenha coragem de assumir isso, e não só de uma pessoa trans, mas de qualquer coisa. O que é que está dentro de você que você não está colocando para fora porque você tem muito medo do que as pessoas estão pensando? Parece uma coisa tão boba, parece uma coisa tão pequena, mas, para mim, não é. definitivamente eu deixei de fazer muita coisa porque eu tenho medo do que as pessoas pensam. E esse é um processo que uma coisa que eu estou fazendo agora, por exemplo, tem alguns meses que eu comecei a fazer humor na internet e eu estou nesse desafio, eu estou um pouco nesse desafio de o meu conteúdo estar indo para um lugar de entretenimento muito forte e, ao mesmo tempo, eu tenho esse lugar de consultora, como fazer as duas coisas. Só que eu também não me permitia estar nesse lugar porque a pessoa trans dentro do humor é sempre uma pessoa que ela é o alvo da piada e não a pessoa que está fazendo a piada. Então, eu estou muito nesse processo de como construir esse outro lugar onde eu possa falar sobre coisas que eu goste e isso ser uma coisa que faz sentido. Então, eu ainda também estou nesse processo e eu acho que o meu livro tem um pouco desse objetivo. Que legal. Qual é a previsão de lançamento? Se tudo der certo no ano que vem. No ano que vem. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final mesmo agora e aí a gente sempre fecha o programa com o episódio com um jogo rápido. Eu falo uma palavra para você e você fala a primeira coisa que vem na sua mente. Um propósito. Transformar um mundo em um lugar mais confortável para as pessoas. Um acerto. Transicionar. Um erro. Não ter começado antes. Uma paixão. Acho que produzir conteúdo. Falar sobre aquilo que eu tenho medo de falar, mas que eu sinto que é urgente. Você tem alguma dica que você acha legal? Seja alguma coisa que você esteja lendo ou vendo ou consumindo? Eu tenho uma dica que é qualquer curso dado pela Helena Vieira. A Helena Vieira é uma professora especialista em gênero e ela é uma pessoa inacreditável. E ela dá curso na internet. Então, se tiver oportunidade, faça o curso da Helena. Muito bom. E aí, você tem algum conselho para dar para a nossa audiência? Eu vou falar um conselho muito batido, mas que ele é tão real que a hora perfeita de começar nunca vai chegar. Toda vez que você começar, a hora vai ser meio esquisita. Mas essa é a hora de começar. Mas tem que começar. É essa mesmo. Bom, Betta, eu que agradeço muito você estar aqui porque eu acho que foi incrível te conhecer melhor. O seu relato é muito inspirador e muito potente. Se você quiser dar um recado final e não esqueça também de deixar os seus perfis aí para a nossa audiência, por favor. Bem, meu perfil na internet, no Instagram e no YouTube é Betta Boechat, então é só me achar lá e no LinkedIn também. E acho que, para uma mensagem final, eu queria muito agradecer estar aqui porque eu sinto que não muitas pessoas trans têm o reconhecimento que hoje eu sinto que eu tenho. E isso, para mim, é muito emocionante porque eu nunca imaginei que eu ia estar em um lugar de um veículo como meio mensagem que sempre me acompanha durante a minha carreira inteira e que hoje eu estou aqui podendo falar para o Minute Watch. Então, eu queria muito agradecer isso porque essa história eu sempre tive muito medo de contar, eu sempre achei que não tinha ninguém para ouvir e hoje eu tenho certeza que tem. Com certeza, querida. Parabéns, viu? Chegamos ao final de mais um episódio do Falas do Event Watch. Não esqueça de deixar o seu comentário e de nos seguir nas nossas redes. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti